Fala, mestre Pablo! E aí, Paulo Machado? E aí, queridão? Você tá bom? Tudo na paz. Mas você mudou de espaço? Parece que tá grandão aí o espaço. Rapaz, você nem sabe da notícia, né? Aqui nós aumentamos, expandimos, né? Mas é o mesmo, onde você fez o evento Saia do Caixão. Mas eu sou quase seu vizinho agora. Eu tô aí na Avenida Juruá, nosso novo centro de eventos, com capacidade pra 2.200 pessoas sentadas. Que que é isso, mano? Você é bravo demais, velho. Onde que é? Sabem onde é o Shopping das Bebidas? Sei. Então, aquele anterior ali, que é... Saindo do meu prédio ou vindo da box? Saindo da plataforma e indo em direção à box. Aí antes do Shopping das Bebidas e lá do contrário do Laboratório Delboni. Que massa, meu irmão. Parabéns. Muito feliz de ver você. Queria fazer um evento aí antes do dia 1, né? Mas não vai dar tempo de ficar pronto ainda. Eu ia te levar pro evento aí. Pra balançar São Paulo aí. Vamos embora. Isso aqui é o Paulo Machado, pra quem não conhece. E quem é do... Quem é do Paulo Machado não me conhece. Só o Marçal. Nós somos amigos. Que é um dos caras mais bravos. Você é conhecido como o rei do hábito, né? Por que você é o rei do hábito? Eu tava dizendo para o Christian Barbosa esses dias, né? A gente fazendo uma live. Ele me chama de psicopata do hábito. Não é nem de rei do hábito, né? O Janguê fala a mesma coisa. Mas na verdade, Marçal, eu sou o cara dos resultados. Só que eu entendi que pra ter resultado, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer todos os dias e não de vez em quando pra chegar onde a gente quer. É porque, na verdade, você me conhece, sabe? Eu nasci em Brasília. Eu sou filho da dona Eugênia e do Paulo Corrêa. Comecei a falar com cinco anos e meio de idade. Reprovei a sexta série. Sou o cara que precisou de dois supletivos pra terminar o segundo grau. Eu mudei de faculdade três vezes porque não tinha dinheiro pra pagar. Já devia um milhão de reais. Eu sou o cara que já teve a água cortada, a luz cortada, o telefone cortado. Sou o cara que já dividiu dois anos parmejando com a minha esposa nos girafas. Fiquei indignado quando eles aumentaram porque aí eu tive que ir pra um negócio chamado iscas de frango. E definição de pobreza é isso, viu, Marçal? É você ter que comer iscas de frango nos girafas por R$11,90 e dividir com a esposa. O que tem a ver isso, Marçal? Eu descobri o seguinte, que eu tinha um padrão de começar as coisas e não terminar. Quantas pessoas nessa live aqui já devem ter começado alguma coisa e não ter terminado? Aí teve um dia que a minha esposa fez uma pergunta pra mim assim, ó. Eu ia começar um novo projeto? Aí ela falou assim, amor, você vai começar um novo projeto porque você precisa mesmo? Ou será que é porque ficou fácil demais? E eu percebi isso, que quando começava, diferentemente da maioria das pessoas que para porque ficou difícil, Marçal, eu parava porque ficava fácil. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa a partir de hoje pra que eu saia desse padrão, desse ritmo hipnótico. E aí eu decidi gravar naquela época a explicação dos 260 artigos da Constituição em 260 dias seguidos, e eu fiz isso em mais de 150 lugares diferentes. Aí eu percebi que o fato de fazer todos os dias o que o pessoal faz de vez em quando, mas direcionado pra alcançar um resultado, é o que de fato muda o jogo. De lá pra cá foram mais de 200 hábitos instalados. Alguns, graças a Deus, quebrados, porque eu também tenho o hábito de quebrar hábito, justamente pra não ficar fazendo a mesma coisa. Uma das coisas que eu vejo que a gente vai ajudar a mudar o Brasil, alguém escreveu, o rei do código e o rei do hábito, é mudar o hábito do brasileiro. O brasileiro tem mania, por exemplo, de votar em ladrão. Negócio incrível. O brasileiro tem uma mania de votar em ladrão que é assustador, essa mania do brasileiro. O brasileiro também tem mania. Ontem uma pessoa me parou e veio me pedir dinheiro, cara. Você se preocupa com o seu eleitor, então me arrumou dinheiro. Eu deixei a pessoa falando sozinho. Eu falei, você tá doido? Eu quero é mudar o país, eu não vou entrar nesse jogo de canalha aí. Isso é crime, fazer isso. Então assim, a gente vê as pessoas e elas querem mudar de vida, elas nos seguem. Essa live aqui é com o Paulo Machado. E eu falo pra vocês, uma das coisas que mais fez eu mudar de vida, foi a mudança de hábito. Então assim, o que você acha que o brasileiro, o eleitor, tem que mudar de hábito, o Paulo Machado? Marçal, eu tava fazendo um levantamento simples aqui e eu tava vendo o seguinte. Por que que eu me posicionei quando você tava candidato à presidência da República? Embora você saiba que tem vários amigos, eu não quero fazer acusação aqui, mas tem muita gente famosa nesse país, pessoas que estão fazendo milhões de reais, que aprenderam muita coisa com você, mas não tiveram coragem de se posicionar quando você tava candidato à presidência, ainda mais agora candidato a deputado, é mais simples ainda, né? Eu tenho amigos como, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, como outros amigos que já apoiavam o Bolsonaro, mas por que que já naquela época eu me posicionei? Porque eu acredito que você é um cara que literalmente tem a capacidade de, em uma hora, gerar mudança de hábitos pela quebra de padrão. Eu vi você fazendo isso, não só com pessoas do baixo escalão, mas com pessoas que já tinham muito resultado. Eu conheço pessoas que já faturavam assim 10 milhões, 20 milhões, passaram a faturar 30, 40, depois que te conheceram. E por isso eu me posicionei, porque olha só, um cálculo aqui muito louco, mas são 38,22% do total de pessoas que estão com carteira assinada hoje no Brasil ganham um salário mínimo, um salário mínimo. Então o que que acontece? Você fez um evento lá atrás, há uns dois anos e meio, chamado Odeia a Pobreza. E o que que acontece? O seu movimento, desde a época dos lançamentos, já é um movimento de empreendedorismo, já é um movimento pela mudança do país. Eu não manifestei apoio, Marçal, a você, seja para candidato a deputado, seja para presidência, pelo que você fez depois que você saiu candidato. Foi pelo que você fez antes. Comigo, com a minha família e com pessoas que eu vejo que não tem coragem de se posicionar. Então, no nosso meio, no Marque Digital, o pessoal tem a mania de falar assim, não, eu não me envolvo em política. E eu falei para eles o seguinte, esses dias, não, eu também não me envolvo não, eu me envolvo com o Brasil. Eu quero continuar a abrir live na internet e falando. E o Marçal tem contribuído significativamente para isso. Então, olha a galera falando aqui, não nasci para ser assalariado. Então, Marçal, é o principal hábito que as pessoas precisam mudar. É o que você fala bastante. Eu digo sempre que a forma como você se enxerga determina como você age. E a sua principal mensagem que eu vejo é sobre identidade. Então, se a pessoa mudar a forma como ela se enxerga, automaticamente é melhor do que qualquer valorzinho que você pudesse. Alta e margem, né? Alta e margem, é o terror. Me fala uma coisa, Paulo Machado. Vou fazer uma pergunta e ainda vamos trocando as perguntas aí. Você me pergunta, eu te pergunto. Você acha que o Bolsonaro ganha ou perde a eleição? Eu acredito que com a minha ajuda, com a sua ajuda e com a ajuda desse pessoal aqui, ele vai ganhar. Eu, se eu precisar colocar a bandeira do Brasil em cima do meu carro e sair andando pedindo voto em voto, eu vou fazer. Eu não vou ficar só esperando, não. Vou ficar só parado, não. Eu vou te falar, você já pode fazer. Você já pode fazer. Vai lá, você pergunta agora. Vamos nessa. Legal. Marcelo, nós temos aí 36, eu estava vendo aqui, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Nós temos 45,14 milhões de habitantes em São Paulo e 34,6 milhões de eleitores atualmente, que corresponde a 22% da população. Sabendo que você é um cara disruptivo em todas as áreas, o que você está projetando aí como deputado federal para mudar significativamente o estado de São Paulo e, consequentemente, o Brasil? Ó, a primeira coisa para mudar o estado de São Paulo é mudar os representantes. Então, se as pessoas continuarem colocando os mesmos representantes, vai ter os mesmos resultados ou piores. Assim é a vida de qualquer um, dependendo de política. O que eu quero criar, não sei se você sabe, Paulo, mas no Brasil tem 20 milhões e 800 mil empresas. 10 milhões estão em São Paulo. O estado de São Paulo tem o segundo caixa mais poderoso do Brasil. O primeiro é o do Brasil, o segundo é o de São Paulo. E o terceiro, o estado de São Paulo é o segundo, o terceiro é a prefeitura de São Paulo, para você ter uma ideia. Então, aqui é uma máquina, vale mais que muitos países juntos. Aqui a força de São Paulo é assustadora. Agora, o interior de São Paulo precisa de criar um outro São Paulo dentro. Fica muito concentrado em poucas regiões. Nós somos 645 municípios. E o que a gente tem que investir, só para você ter uma ideia, existe uma injustiça fiscal com o estado de São Paulo. O estado de São Paulo manda para a União mais de 800 bilhões de reais em impostos. E volta a menos de 60 bilhões. Então, o que acontece? Nós temos que ensinar, eu enquanto deputado federal, eu quero pegar o que o São Paulo tem de melhor e reaplicar no Brasil. Por que a gente tem que fazer isso? Porque justamente São Paulo carrega a nação sozinha. Sozinha. Então, assim, você vê na justiça fiscal do estado de São Paulo, a gente entrega 800 bilhões para Brasília e recebe de volta 60 bilhões. Não faz o mínimo sentido o negócio desse. Então, eu quero criar uma locomotiva no interior de São Paulo. colocar indústrias assombrosas aqui. Só que não é o São Paulo só. O deputado federal não defende só São Paulo, defende o Brasil. Eu quero estimular os outros estados a fazer o que o estado de São Paulo faz para acabar com essa injustiça fiscal. A gente tem que ter novos políticos que batam no peito e tem coragem de falar não, nós vamos diminuir o imposto. Está provado que quando você diminui o imposto, eu defendo também o RAP, foi um termo que eu criei, que é retorno sobre a administração pública. E eu quero que isso vire moda nesse país, além de virar leiga, a gente parar de chamar o nome imposto e chamar de RAP, que é retorno sobre a administração pública. A gente pegar os 11 impostos federais e transformar num só e fazer isso de forma eletrônica. Nos Estados Unidos, ninguém fica falando sobre sonegação de imposto. E outra coisa, as pessoas não querem pagar imposto porque não acham justo. Só que, na verdade, no Brasil Império, a gente tinha um apelido na carga tributária de quinto dos infernos, que era 20%. Hoje a gente tem dois quinto dos infernos, ou seja, 43% de imposto e ninguém fala nada. E aí eu falo para todos vocês, vocês que estão envolvidos nesse Brasil melhor, existe um Brasil melhor que a gente tem que fazer. Eu vejo, por exemplo, o Paulo Machado sempre fazendo live, sempre esforçado, vejo o tanto de gente que tem sido transformado. Eu agradeço demais, enquanto cidadão, Paulo, que tem pessoas como você. Tem pessoas como você que não tem nenhuma preguiça, não tem medo, é produtivo, fala o que pensa, vai para cima. Eu quero ver o Brasil de jeito, o brasileiro de jeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar por um Estado mais eficiente. Ao contrário do ladrão que quer ser presidente da República, ele quer aumentar imposto para aumentar estatal, para ficar arrumando companheirada, para ficar pendurando os cabelos. A gente precisa de um Estado virtualizado, um Estado moderno, um Estado que gasta menos dinheiro do povo. Porque eu não sei se você parou para pensar, mas o governo é aquele que toma de você para te devolver. E faz igual que o Estado de São Paulo. Toma muito e devolve pouco. Então, não faz sentido. Não faz sentido você absolutamente se curvar a isso. Mandar um beijo para todo mundo que está chegando aí na live. Aperta o coraçãozinho. Manda aí um aviãozinho. Essa é uma fast live. É uma live rápida com o Paulo Machado. E aquilo que você falou sobre os amigos e tudo, eu entendo eles, ô Paulo. Você é um cara que é livre. Você não é um cara que se curva para a opinião dos outros. Tem gente que tem medo de perder faturamento. Eu entendo. Tem gente que tem medo de arrumar confusão com o outro. Eu entendo todo mundo. Eu não importei. Continuo grandes amigos. E o que eu penso é que cada um se mostra numa crise. Eu deixei de faturar dezenas de milhões de reais por causa de política. Não estou falando isso para ninguém ficar com dó de mim. Não fiz absolutamente nada a não ser política esse ano. E o que eu penso? Vale a pena perder alguma coisa pelos outros. Vale a pena, de fato, se curvar para servir as pessoas. Eu acho que a política merece gente do nosso nível. E quando eu falo a política, não pelo que ela é hoje, mas pelo que as pessoas precisam. Eu acho que vale a pena. E eu quero falar para todos vocês. Que vocês se posicionem. É muito interessante a improdutividade que reina na política. O jeitinho de todo mundo. Todo mundo quer dar um jeitinho para fazer as coisas. Isso é terrível. Então, o que eu quero falar para cada um de vocês. Não se curvem. Não baixem a cabeça de vocês. Fui injustiçado. Cancelaram a nossa candidatura à presidência da república. E em menos de cinco segundos, eu virei para o lado. E falei, quer saber? Eu vou deputado e vou atormentar a alma de muita gente no parlamento. Então, se você quer ver o Papo Marçal atormentando a alma de gente que só quer saber de ideologia maluca. Gente que odeia produtividade. Gente que odeia performance. Gente que é ineficiente com recurso. É isso que vai acontecer. É isso que você vai ver lá. Eu vou atormentar a alma desse povo. As duas coisas que o deputado faz é legislar e fiscalizar. E eu vou dar prestação disso tudo para vocês. Vocês vão ver. Inclusive, Paulo Machado é público. Obrigado pela doação. Eu não usei a internet nem um segundo para fazer isso. Não pedi doação para ninguém na internet. E eu chamei os meus amigos aí próximos. E o Paulo Machado deu uma doação generosa. Vou arrancar cada centavo aí que você deu, tá? Para você e sua família. Maravilha, Pablo. E me diga uma coisa aí, Pablo. Nós estamos chegando aí já quase ao final. Nós temos outras pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, para que vocês saibam aqui publicamente. Eu vejo o Marçal como o Walt Disney. Sem qualquer exagero. Eu já treinei. Eu não estudei para juiz federal. Eu dei aula para juiz federais. Então, vários juizes federais, juiz estaduais, promotores, procuradores da República, desembargadores e até ministros, que são meus alunos até hoje, inclusive. Mas eu falo sem puxa-saquismo. Afinal de contas, se eu nem empreendesse só pelo concurso que eu passei 14 vezes em 14 estados, eu não precisava puxar saque de ninguém. Mas o Marçal, sem dúvida alguma, não é uma das mentes mais brilhantes que eu já vi. Eu acho que é uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já produziu. Pelos resultados, já dá para saber. Mas assim, Marçal, por que eu falei que você é o Disney? Porque geralmente você vê algumas coisas à frente. Esses dias, inclusive, um colaborador meu brincou aqui falando assim, rapaz, o Marçal é foda, né? Eu falei, o que foi? Você ouviu o Paulo Vieira agora falando que na próxima eleição ele vai ser candidato a deputado ou candidato ao Senado? E aí a gente ficou rindo, né? Porque a gente ficou aqui apostando quanto tempo que algumas pessoas iam demorar para poder ser inspiradas, direta ou indiretamente, pelo seu exemplo. Pelo fato de você ter ido para a política, né? E só de ouvir o Paulo Vieira, que é nosso vizinho, falando sobre isso, já é legal. Então assim, se você tivesse se levantado e parasse agora e o Paulo desse sequência nisso, para mim já teria valido a pena. Porque isso é muito legal. E pensando nisso, nessa visão que você tem à frente, eu até brinquei um dia, eu falei, rapaz, eu gosto que o Marçal descobre as coisas e eu fico tipo a Universal lá em Orlando. Ele descobre e eu vou para perto. Você pode ver, por exemplo, que o nosso sede de evento, nossa nova sede é pertinho da rua dele. Não sei se você sabe, Marçal, mas um mês antes eu passei em frente à plataforma e aí eu sempre tenho mania de ficar orando pelos amigos, né? Eu estava orando, abençoando lá o seu negócio e pedindo a Deus aí pelo que você estava fazendo. E eu falei, senhor, eu quero um negócio desse também, manda para mim. E aí eu estava brincando com os meninos na hora que eu estava lá em frente ao sede de eventos e eu peguei no vidro. Na hora que eu peguei no vidro, eu lembrei de um mês atrás a oração que eu tinha feito. Então não tem como não contribuir publicamente com o dinheiro ou com aquilo que você precisar, porque esse para mim, essa para mim é a principal característica do líder. Não é de gerenciar, é de inspirar. Por isso que ele leva muita gente. Então, com tudo isso, eu te pergunto assim, Marçal, qual foi o seu maior aprendizado até agora durante esse ano na política? Estou querendo saber. Eu comecei a ter a paciência que eu não tinha. Eu comecei a ter a paciência que eu não tinha. Eu comecei a preocupar realmente com gente que não sabe que precisa ser desbloqueada. Comecei a ter uma compaixão. O que aconteceu comigo, Paulo? Eu, nessa caminhada, eu fui crescendo tanto. Eu que vim de baixo, de família pobre, sudeira, escola pública e tudo mais. Eu endureci um pouco o meu coração, sabe? Eu percebi o seguinte. A galera não quer crescer, o problema é seu. E eu vi, cara, que algumas pessoas, você não pode falar, vai cuidar da sua vida. Isso foi muito forte para mim. Eu vi que tem pessoas que você tem que olhar para elas e falar assim, me dá a mão aqui que eu vou segurar a sua mão, vou te ajudar. Então, tem muita gente que a gente encontra, nos treinamentos e tudo, é gente que, de alguma forma, foi ativada. E aí, essas pessoas, elas conseguem te ouvir. Mas tem milhões, cara. Dezenas de milhões de brasileiros que não conseguem nem ouvir o que a gente fala. A frequência delas está muito rasa. E aí, você fala um negócio desse, é só grosseria na cabeça dela. Ela não entende que é um ânimo que a gente está colocando ali. Eu, assim, se dependesse de mim, o dia que cancelaram a minha candidatura para presidente, eu só ia virar as costas e ir embora. Mas eu rodei mais de 60 mil quilômetros. Eu não consigo apagar da minha cabeça a cara das pessoas, todos os aeroportos que eu cheguei ali lotados. As pessoas gritaram, eu acredito. E aí, uma senhorinha lá no Piauí, ela levantou uma placa, 70 anos sem votar. Agora eu tenho alguém de verdade para votar. Aí eu falei, essa mulher vai ter alguém. Eu não vou desistir disso aqui, não. Eu mudei meu voto aqui para São Paulo, desde o início, porque justamente vocês falaram que ia sair a candidatura. Você veio 38 anos. Eu não tinha feito isso. Eu mudei justamente para votar aqui em São Paulo. Eu já ia votar em presidente, em você, né? Só que tinha o Nézio, por exemplo, que ia ser candidato aqui. Mudei para votar no Nézio. O pessoal não sabe, mas eu fui professor de Direito Constitucional durante mais de 13 anos. Mais de 20 mil horas de sala de aula ensinando a Constituição, né? Desse país. Então, assim, com certeza eu não tenho esse lastro por acaso. Então, por essa razão é que é muito interessante ver tudo isso acontecer na nossa frente. Ver pessoas como o Nézio ao seu lado aí faz a gente acreditar em muita gente. Nézio é louco. O Nézio largou tudo também. Tomou prejuízo gigantesco para mexer com isso. E falou, se for para a gente passar fome, lavar banheiro, ir para a cadeia, eu estou com você. Ele é um cara que... Quem estiver pensando em votar em mim, vota nele. É um cara que tem meu respeito mesmo. E tamo junto. Ô, Paulo, vamos fazer uma live de novo? Gosto demais de falar com você. Muito produtivo. Eu marquei as 21h20 com a Gleice. E a gente marca uma próxima oportunidade. Obrigado.